Olá pessoal e bem-vindos à minha mini bookshelf tour. Esta é uma estante bem pequenina, com os livros que eu trouxe comigo para a faculdade, mas os que fui adquirindo ao longo do semestre. Os livros não são propriamente arrumados, em alguma ordem específica, e a única forma em que os divido por agora é entre os lidos e os não lidos. Passando à primeira prateleira de minha estante, são todos os livros que eu já li. Temos primeiro alguns livros da Harry Potter, da J.K. Rowling, A Pedra Filosofal, A Câmara dos Segredos, A Ordem da Fénix, O Príncipe Misterioso e Os Talismãs da Morte. Os três últimos são as minhas edições velhinhas, tadinhas, já tem páginas amarela e tudo. Trouxe-os comigo porque andava a releir a série no verão e faltavam-me a releir estes. E ainda faltam porque meteram-se outras leituras pelo meio e nunca lhes cheguei a pegar. O primeiro e o segundo estão aqui porque, bem, estou a tentar fazer a nova coleção dos 15 anos de Harry Potter. Temos depois Steelheart e Firefight, que são o primeiro e o segundo zoom na trilogia Reckners, de Brandon Sanderson e ainda Mitosis, que por acaso é o livro que eu estou agora mesmo a ler, que é uma novela da mesma trilogia. Seu Ficar e Espera por Me, de Gail Forman, Trono de Vidro, de Sarah J. Maas, Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard, Onde Desejo-se-Esconde, de Nora Roberts, Eleanoran Park e Fangirl, de Rainbow Rowell, A Estação dos Ossos, de Samantha Shannon, Half-Bad, Entre o Bem e o Mal, de Sally Green, O Marciano, de Andy Weir, Wire, não sei. O Império Final, O Poder da Ascensão e O Herói das Eras, de Brandon Sanderson. Estes livros fazem parte da trilogia Mistborn, que em português ficou traduzido como Nascida nas Brumas. Em Portugal vão ser 4 volumes, deviam ser 3, porque Saída de Emergência está a dividir o último volume em 2, muito infelizmente. Cinder, Scarlet e Cress, de Marissa Meyer, são o primeiro, segundo e terceiro volumes na série, saga, como quiserem chamar, das Crónicas Lunares, em que o último livro é Winter, e já saiu em inglês, e eu estou desejosa que saia cá. A trilogia do Hunger Games, de Suzanne Collins, Os Jogos da Fome, em Chamas e a Revolta, e ainda Gregor, que é o primeiro livro numa nova série, série juvenil, que a Editoral Presença acabou de lançar. A Quinta Vaga e o Mar Infinito, de Rick Yancey. E por fim, a Estação 11, de John Mandel. Passando agora para a segunda prateleira. Temos primeiro aqui um marcador muito, muito querido, que foi uma amiga minha muito talentosa que o fez e ofereceu. Quanto aos livros, temos o volume 1, 2 e 3, de Saga, que é a única graphic novel que eu tenho nas minhas estantes. Temos o Lago dos Sonhos, de Juliette Marillier, Percy Jackson e os Ladrões do Olímpico, de Rick Riordan. História de Duas Cidades, de Charles Dickens. O primeiro, segundo e terceiro volume, na série Vampire Academy, de Rochelle Mead. Sendo que, quando estava a gravar este vídeo, eu estava a ler o quarto volume, Promessa de Sangue. Estas lindas, 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 lindíssimas edições de Harry Potter, Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, and Harry Potter and the Goblet of Fire. Eu sou babada pelas capas, então tive que comprar e também quero imenso ler em inglês, portanto, vai ser com estes lindos exemplares que eu vou fazer. Os Versículos Satânicos, de Salman Rushide, Rushidi, Rushidai, não há ideia, pessoal. O Sobrinho do Mágico, e o Leão a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis, das Crónicas de Nárnia. As Crónicas de Bem, de Cassandra O'Claire e mais uns quantos. Faz parte de The Shadowhunters, de Infernal Devices, Clockwork Friends, isto é, a mangá de trilogia de Infernal Devices, da Cassandra O'Claire. Persuasão, de Jane Austen, o Lar da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, de Ransom Riggs, O Herói Desaparecido, de Rick Riordan, Luz e Sombra, de Leigh Bardugo, Letras Escarlates, de Anne Bishop, O primeiro e segundo volume, da trilogia Joias Negras, se não estou em erro, de Anne Bishop, A Maldição do Tigre, de Colin Cook, Half-Wild, Entre o Humano e o Selvagem, de Sally Green, Alvorada Vermelha, de Pierce Brown, Elf Negro, o primeiro volume numa trilogia que eu não sei o nome. E por fim, vamos para a última prateleira, onde primeiro temos o meu lindo, lindo, lindo exemplar de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a versão ilustrada por Jim Kay, que acabou de sair cá em Portugal. Temos Uma Morte Súbita, de J.K. Rowling, O Mago Aprendiz e O Mago Mestre, de Raymond Fist, A Saga do Assassino, de Robin Hobb, que é composta pelos 5 lunes, O Aprendiz de Assassino, O Punhal do Soberano, A Cor dos Traidores, A Vingança do Assassino e A Demanda do Visionário, E por fim, de Jodie Picou, No Seu Mundo. E é isso pessoal, são todos os livros que eu tenho aqui, comigo, todos os outros estão lá na casa dos pais, estadinhos, sozinhos, abandonados. Espero que tenham gostado, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros. Uma vez mais, peço desculpa pela qualidade do vídeo, eu sei que principalmente nas prateleiras de cima tinha muita iluminação e via-se pessimamente, mas eu não tenho propriamente boas condições para gravar, mas tenho uma imensa vontade de fazer parte desta comunidade do Booktube português. É tudo por hoje e vejo-vos no próximo vídeo. Bye! The way you cry, the way you smile 내겐 얼마나 큰 힘이인 걸까 하고픈 말, 놓쳐버린 말 eu não tenho vontade de ter o Nevermind. me pudeste ter o seupetto leil que vocem inst görünca o o o o o o